Sim, nerds, cinébulos e tatuados, estou de volta com mais um Reação, porque San Diego jogou milhões de coisas pra gente assistir. Não foi só uma coisa, foi várias, foi várias. Aquaman, agora vou assistir do Shazam, porque só pelos spoilers que eu vi, as piadas internas estão foda demais, então eu vou assistir. Acompanha comigo assistindo a Reação e o Shazam. Fiquem ligados que... Preparados? Já podemos ver... Opa, um menininho bagunceiro. E aí, vai ser preso nessa... Já vemos o garoto Billy Batson. Já temos referência, temos spoiler, spoiler. Já temos spoiler. Já temos spoiler. Já temos spoiler. Batman! Opa! Opa! Vai ser spoiler, vai ser easter egg na sua cara, totalmente assim. Opa! 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 Se você só te ouvir, vamos mudar de novo. Alô? Vê meu nome, para que as minhas poderes flutem. Mas eu não sei o seu nome, senhor. Shazam! Isso me, Billy! Você é a única pessoa que conhece qualquer coisa sobre o Caped Crusader. Can I? Oh, sim, sim. Isso é incrível, né? O que são superpowers? Superpowers? Eu não sei como se fosse em isso. Você é super estranho! Você é super estranho! E você vai? Você está bem? Você está bem? Por que você está falando? Eu não acho que isso vai ser bom. Você é 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 bom. Shazam! Você é bom. A imunidade. Eu não sou. Você está morto. Desculpa por sua janela. Mas você é bem-vindo por não ser roubado. Oh, oi. O que é? Eu sou super herói. Até que fim a DC está aprendendo. Até que fim a DC aprendeu. Parabéns, DC. Você me fez ir no trailer. Assim, gostei muito desse trailer. Mais um trailer que a San Diego nos traz e faz a felicidade no Nerd. Caramba, quanta felicidade. Eu comecei aquele trailerzinho mais ou menos. Mais ou menos. E quando vai, ele já vai em humor, humor, rir, rir. Eu não parei de rir, velho. Imagine esse filme. Vai ser totalmente humor, velho. Parabéns, DC. Vai ser mais um filme que você tirou o sombrio dos seus filmes. Era para vocês terem começado por aí. Conquistado. Mas vocês fizeram a coisa certa. Não foram pelo caminho que outros fazem. Vocês fizeram o seu caminho. Vamos trilhar o caminho melhor agora. Vamos esperar que todos os filmes que saiam aí em 2019 Seja você. 2019. Garante que seja o ano da DC nos cinemas. Muito obrigado. Se inscreve em nosso canal. Clique em gostei. Compartilhe com os seus amigos. E não se esquece de ativar o sininho. Fui galera Nerd. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.